A FFTL entrega o documento de construção de campo democracia para o FIFA. Enquanto o estádio municipal dele se construiu, a FFM finaliza campo democracia dele. A FFM finaliza o documento de construção de campo democracia dele. A FFM finaliza o documento de construção de campo democracia dele. A FFM finaliza o filme de construção de campo democracia dele. O documento completo foi how to do FIFA e o FIFA prometeu que o FFM consulte. A atual ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Nemos, informa de Tancatac, a relação ao externo municipal dele, de dar o CUNE e a Federação, a relação ao externo municipal dele, de dar o CUNE e a FIFA finalizando a construção do campo democrático. A relação ao ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, a relação ao externo municipal dele, de dar o CUNE e a FIFA finalizando a construção do campo democrático. A relação ao externo municipal dele, de dar o CUNE e a FIFA finalizando a construção do campo democrático. O presidente da Futebol Timor-Leste O presidente da Futebol Timor-Leste O presidente da Futebol Timor-Leste